Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A Petrobras registrou um lucro de quase 7 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Esse é o melhor resultado trimestral desde o início de 2013. Segundo a empresa, o aumento nas cotações internacionais do petróleo é a principal explicação para o crescimento de 56% no lucro em relação ao mesmo período do ano passado. Nesta terça-feira, a Petrobras divulgou que a empresa está cumprindo o que foi definido no plano de negócios anunciado em 2016. Ainda de acordo com a estatal, o objetivo é chegar a dezembro com a empresa financeiramente equilibrada e com a reputação recuperada. Mais benefícios para o bom pagador. Para isso, o governo espera aprovar o novo cadastro positivo. Hoje, ele é uma opção para o consumidor, mas um projeto quer tornar a iniciativa obrigatória, o que vai permitir a milhões de brasileiros usar o histórico para ter uma nota que reduza o custo dos empréstimos. De olho na Copa do Mundo, o Paulo quer comprar uma TV para o sobrinho. Na negociação com a loja, acredita que poderiam ser oferecidas condições melhores para bons pagadores. Tudo que é benefício para um bom pagador é bom, é aceito. E não é difícil achar quem pensa como o Paulo. Quando você está em dia com as suas dívidas, com as suas contas, tudo paga em dia, é essencial que você tenha alguma vantagem com isso. A gente paga em dia e acho que a gente merece algum crédito a mais. O incentivo para bons pagadores pode vir com um cadastro positivo, uma espécie de ranking que busca oferecer acesso mais fácil a crédito e com custos menores. O cadastro existe desde 2011, mas a inclusão do consumidor na lista é optativa. Após seis anos de criação, apenas 5 milhões de brasileiros fazem parte da lista. Agora, o Congresso Nacional analisa a proposta para tornar a inclusão de bons pagadores no cadastro positivo obrigatória. Gestores de bancos de dados teriam acesso a todas as informações sobre empréstimos quitados e pagamentos em dia. A partir dos dados, o consumidor vai receber uma nota, que poderá ser consultada por quem for oferecer um empréstimo. A expectativa é que com o cadastro positivo, o bom pagador possa ter acesso a mais linhas de crédito e com juros mais em conta. Também espera-se que com o cadastro seja traçado um perfil mais completo sobre os pagamentos feitos pelo consumidor. Um consumidor que ele está inadimplente com determinado financiamento, vamos dizer assim, uma parcela, hoje as empresas conseguem enxergar, os credores conseguem enxergar esta parcela que ele está inadimplente. No entanto, esse consumidor tem uma série de outros compromissos que ele honra. Ele tem o aluguel, ele tem o financiamento da casa, ele tem o telefone, ele tem luz, água, ele tem o supermercado, tem uma série de outras coisas, crediários, por exemplo. Todos esses pagamentos, quem está concedendo crédito não consegue enxergar. E isso acaba prejudicando uma visão completa desse consumidor, onde as empresas hoje conseguem enxergar apenas o lado da inadimplência. O consumidor não vai precisar fazer nada para entrar no cadastro positivo. Também não terá custo. O projeto prevê ainda que o cidadão possa solicitar a qualquer instituição de crédito para sair da lista de bons pagadores. Com isso, os dados não poderão ser armazenados ou usados. Para evitar o vazamento de informações, a iniciativa prevê fiscalização e aplicação de penas. A cada transação que alguém quiser fazer com você, se ele quiser ver a informação detalhada, ele vai precisar de um consentimento explícito. O que a gente está fazendo? Dando mais transparência àquilo que importa, que é a nota de crédito, e dando mais proteção às informações e à privacidade do consumidor, que são as informações detalhadas. Isabelle, de 20 anos, acha que o cadastro pode diminuir a burocracia para quem tem pouca idade, mas já possui um histórico de bom pagador. O povo vai mais pela idade. Ah, 18 anos, quer fazer um crediário, não consegue. Aí, quando olhar no histórico... Ah, tipo, a gente já tem histórico de pagar bem, não sei o que, não sei o que, tá de boa. Em entrevista à rádio CBN, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil venceu a recessão e voltou a crescer em dois anos. Temer apontou ainda a valorização dos salários e a manutenção dos preços como consequências positivas da recuperação econômica. Ele citou também outros indicadores econômicos que mostram como o país avançou nos últimos anos, a exemplo da produção de veículos. Se eu quiser dar um dado de hoje para você, é a comparação entre a produção, você falou indústria, né? A produção automotiva, de abril do ano passado para abril deste ano, o aumento foi de 40%. Olha, e o governo estuda ampliar o programa Minha Casa Minha Vida para famílias carentes. A iniciativa pretende alavancar o setor da construção civil. O tema é acompanhado de perto pelo presidente Michel Temer. Durante entrevista exclusiva à EBC, ele disse que é preciso incentivar este segmento pela grande capacidade de geração de empregos. A construção civil é uma das atividades que mais emprega no nosso país. Então, nós estamos agora lançando praticamente, estamos finalizando estudos para lançar cerca de 150 mil casas populares. Não é? No Minha Casa Minha Vida. Isto vai movimentar, vai agilizar a construção civil. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos estudando, exatamente com esses lucros, nós estamos estudando a possibilidade de empréstimos a municípios. Porque quando você empresta com o município, em face de uma decisão nossa do governo, o município pode dar como garantia, e não podia dar no passado, o chamado fundo de participação do município, o FPM. Então, com isto, vai aumentar seguramente muito a procura dos municípios, na Caixa Econômica Federal, com a garantia do FPM, para obter empréstimos. Estes empréstimos, certas e seguramente, gerarão empregos dos respectivos municípios. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho